A família mais famosa do mundo teve hoje uma reunião para resolver a crise mais recente. E o resultado foi que a matriarca, a rainha, acabou apoiando a decisão do neto, príncipe, de se afastar do primeiro escalão da família real com a mulher, duquesa. A vovó sempre foi boa comigo, principalmente quando eu quis casar com ela e quis usar barba no casamento. E a gente ficou de saco cheio dessa vida de realiza. Pelo amor de Deus, Harry, nem de que nem sente quem ficou de saco cheio dessa merda fui eu. Nem de que nem sente mentirosinho a avó dele, um porra e bicha chata, 3 horas da manhã acordando a gente para falar de barba de Harry e eu, hein? E não me olha com essa cara, não. A cara igualzinha dela. Ela é ruim, né? Eles vieram numa madrugada falar comigo com a cara de bunda que queriam meter o pé. Eu falei para ele, eu não tenho idade para ficar me preocupando com pouca bosta, não. Então você mete o pé se você quiser que eu não estou nem aí. Nada disso. Como é que pode ser falsa? Quiseram a Deus que fosse assim, né? Eu estou traumatizado até agora com o escândalo que ela fez, acordou o castelo todo. Começou porque ela quis dar enxoval rosa para o meu bisneto. Eu ia provar essa porra. Olha, nessa parte eu não vou mentir. Eu concordei com a minha avó. Eu não me lembro de ter perguntado nem para você e nem para ela se vocês concordavam com o enxoval do meu filho. A decisão é minha. Isso é absurdo. Eu sou a duquesa de Sunset. Vem liga para a rainha, né? Sou o Gugloss. Então eu falei para ele, se você continuar deixando essa mulher cagar na sua boca, você vai fazer isso fora daqui. Você vai para o Canadá, se divide entre outros países. Aqui você não fica. Ela nunca foi uma avó que fazia bolo para a gente, pipoca, mas eu vou ficar com saudade dela, assim. Eu sou muito apegado na vovó, sabe? Ah, fale por você. Eu não vou sentir saudade nenhuma. Eu não vou ficar nem um pouco infeliz de ver essa mulher pelas costas, que eu já estou de saco cheio dela, sinceramente. É imposto na hora abaixoерdam da aula. Óm... Ómiese é waarец? Ó...